Música Pois é, então eu quero dizer uma coisa, Ricardo, um momentinho. O Igreja Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, neste momento, está sendo desrespeitado por um estrangeiro, que é o Gonçalo Escrevedo, então eu vou chamá-lo sempre de Escrevedo, porque o Igreja Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, determinou, através de um venerando acórdão, que meu nome seja escrito em recristo em todos os meus documentos. E esse estrangeiro, que aliás eu tive o prazer de encontrá-lo em La Paz e desmascará-lo na Faculdade de Filosofia de La Paz, em 1978, foi dois encontros, eu quero esclarecer também que ele disse que é mentira, eu quero recordar ele que ele depois veio me ver lá no Hotel Gloria. Ele estava mentindo para os estudantes de La Paz, dizendo para eles que não existe transmigração, que não existe reencarnação, que não existe desdobramento da alma, essas coisas todas que ele, como reencarnação de Tomás Torquemada, vem apregoando, sabe? Ele estava mentindo para os estudantes de La Paz, dizendo para eles que não existe transmigração, que não existe reencarnação, que não existe desdobramento da alma, essas coisas todas que ele, como reencarnação de Tomás Torquemada, vem apregoando. Espera um pouquinho, espera um pouquinho, eu vou pedir para cortar o microfone, o senhor estava com a palavra, padre querido, segura a palavra o senhor. Estava dizendo que Henri Cristo, até isso é uma bobagem, Henri é latim, não sei se ele saberá o que significa, minutinho, minutinho, segura o microfone lá do Henri Cristo, e Cristo é português, então teria que ser Henri Cristus, Jesus Nazareno, Régio de Ouro, Cristus, Cristo é português, quando é que Cristo aprendeu português? Para juntar essas duas palavras, não? Quer dizer que até o nome do Henri Cristo é uma faixa, o senhor acha, padre? Pode falar de reencarnação. Eu reencarnei aqui no Brasil, o meu idioma, o neo-aramaico é o português, meu idioma, e é óbvio que o meu nome é Henri Cristo, Jesus Nazareno, rei dos judeus, sim, e Cristo, que na tradução do grego para ele, que não sabe, quer dizer, o ungido. Meu pai me ungiu em Santiago do Chile, me deu poder sobre a carne. Ele disse que eu não sei grego, eu sei grego, sei aramaico, sei latim, que bis loki latine me cum, e cis loki latine, que disse tive? Eu não entendi o que ele falasse. Eu te falei em latim, que é a língua de Cristo. É engraçado, em grego eu falasse em latim. Por favor, com folhe que sesam, caí de rague, são mataiotes, mataiotes, mataiotes. Não, meu nome é Henri Cristo. Estou te falando em grego, que Cristo falava grego. Por quê? Me respeita o povo, você não deveria falar em português. Se fosse Cristo, falaria aramaico. Tu ves farrique na copa. Tu ves farrique na copa. Não sabe as línguas que Cristo falava. Tu ves farrique na copa, sabe o que eu falei? Está vendo como não sabe? Eu disse que ele está louco da cabeça, em alemão. Está a gracinha, não é? Seis me daime kinder mitgesundheit, list und geresteskeit. Está bom. Vem um minutinho, por favor. Deixa o padre, deixa o padre concluir o raciocínio. Então, eu vou voltar à pergunta inicial que eu fiz. Durante essa semana, durante os últimos 15 dias, o Henri Cristo o chamou de farsante, que o senhor, na verdade, é apenas um ilusionista, é apenas um mágico. Eu gostaria de ouvir o senhor rapidamente sobre isso, por favor. Quando o verdadeiro Cristo, Henri Cristo, estava diante de Pilatos, perguntou, Pilatos, e não respondes a todas essas acusações que te fazem? E Cristo não respondeu, Pilatos se admirou. Cristo nunca se defendeu. Eu, graças a Deus, nunca me defendi e não vim aí, aqui para perder o tempo comigo. Vim para demonstrar que isso que ele afirma, de que é nosso senhor reencarnado, mas esqueceu as línguas de Cristo, a reencarnação, Cristo ressuscitou. E diz São Paulo, diz São Paulo, se mesmo que um anjo do céu viesse a negar a resurreição de Cristo, seja anátema. Ricardo, quero que tu sejas imparcialmente, isso falar. Bane a nossa fé, está negando todo o cristianismo. E aqui você tem um minuto para concluir, por favor, que você já interrompeu a palavra. Na faculdade de filosofia, ele segurou até o microfone para mim, foi bem mais educado do que aqui, entendeu? Aqui não sei por que envenenaram a cabeça dele, tá? Quero só dizer bem claro agora uma outra coisa, que a reencarnação não é invenção minha, está no bujo da lei de Deus. Em Mateus capítulo 11, versículo 12, está escrito que eu quando me chamava Jesus disse que o João Batista era o Elias. Como podia ser o Elias se não reencarnado? E também está escrito na Bíblia em vários lugares. Olha ele, então não adianta. Olha o papai. Deus sempre disse que todo é bobage. É bobage para ti, Torquemara. Para ele que é a reencarnação do Torquemara. Vocês sabem quem era o Torquemara? Tomás Torquemara, que é Elias, claro, de caneoso aqui. Segundo os judeus, Elias não tinha morrido. Teria sido arrebatado a seu, uma lenda dos judeus. Então pensavam, será que João Batista é Elias? Como que ia reencarnar se não tinha morrido? Pensavam que era Elias que teria voltado. Então dizemos que na Bíblia, que fala de reencarnação, é uma letância. Ele só me diz que se eufremia, já percebido. E nós estamos... Tem uma pergunta para o Henrique Cristo. Eu quero perguntar para ele se ele está lembrado da minha pessoa, que ele falou que era Jesus em 1978, já fazia debate. Em 1979, esse cidadão se intitulava William de Nostradamus, perturbava as damas da sociedade, teve na delegacia na época que eu sou ex-policial, foi lá detido, porque... Mentira, mentira, mentira. Se fosse verdade, se isso fosse verdade, eu não estaria aqui falando, eu teria telhado de vidro, porque só agora esse imbecil. E outra coisa, a profissão dele, ele está desonrando a profissão dele, porque advogado não deveria mentir a princípio. Ele denigra a imagem dos advogados. Não, ele falou que quando ele era policial, você teve preso. É mentira. Eu nunca fui preso em Curitiba. Nunca. Eu nunca fui preso em Curitiba. É mentira dele. Bom, eu vou deixar... Mas nunca em Curitiba. Ele está provando a minha mentira. Eu nunca fui preso em Curitiba.